Reconexão significa valorizar cada vez mais os nossos momentos juntos. Reconexão significa valorizar cada vez mais os nossos momentos juntos. Reconexão significa reconhecer com a minha própria vida. Para mim, reconhecer é sinceridade, é falar sem máscaras. Conhecer a reunião com a minha família, amigos e amores durante o Natal é uma magia de conexão, que abençoe nosso coração e nos ameaça. Reconexão e poder trabalhar de novo em dia. É lindo. É um pouco como estar em família com tantas novas oportunidades. No mundo do Dalna, quando nós ouvimos de reconexão, nós pensamos de amigos. Mas no meu mundo, quando eu ouço a palavra ou penso de reconexão, eu penso da temporada festiva. Minha mãe vem para a prisão da África e ela vai reconexar com seus filhos que ela não viu há muito tempo. Reconexão é poder se unir com a família novamente, com os amigos, poder sair, se divertir, conversar bastante. Isso para mim é reconectar. E nesse Natal vai ser muito especial, porque depois de tanto tempo parado, todos podemos nos reconectar novamente. Ucuna, para mim, não? Para mim é a nome dela. Eu sou a família para quem é um homem e seu filho de vocês. Mas eu sou a família para mim a família. Sa família para mãe e seu filho de seus filhos, não acho que eles trouxam muito. Mamu e sua filha depois, amém. Nasceu até termos de wirtais em um aumento de custos de serviço. A família para a família, é assim que ele sejam com os filhos. Legenda Adriana Zanotto